Como um simples anúncio em um site de vendas pode trazer problemas para uma pessoa? No caso de Jonatas, que é DJ, e alguns amigos dele, o prejuízo foi de 630 reais. O fato aconteceu no último dia 7, depois que hackers clonaram o WhatsApp dele se passando por funcionário de um site. Eu postei um anúncio de um equipamento meu no LX e automaticamente ligaram para mim e pediram um código de verificação de queda do suporte do LX. Autocomatamente que eu inocente, como eu tinha postado mesmo, eu fui e deu código para ele. Automaticamente apareceu na tela do meu telefone como aquele número não pertencia mais ao meu WhatsApp. Após entender que tinha caído num golpe, o DJ gravou um vídeo nas redes sociais para alertar outros amigos, que por pouco não depositaram dinheiro na conta dos golpistas. Consegui fazer o vídeo, que na hora que aconteceu eu fiz um vídeo lá na minha casa, fiz uma transmissão ao vivo no meu Facebook, que eu tenho vários seguidores, avisando que tinha hackeado meu WhatsApp, que eu estava indo para a delegacia, que estavam pedindo dinheiro, que era um golpe, que não era eu que estava fazendo isso. E publiquei outro vídeo no Instagram e saí publicando. E pedi para os meus amigos distribuindo os grupos de caminhões que eu tenho. E aí o pessoal foi vendo que não era eu mesmo e já foi tirando ele de tempo. Para esse especialista em segurança cibernética, a atenção deve ser redobrada nesses sites, inclusive no momento do cadastro e da divulgação de algum objeto para venda. No momento em que você se cadastra em um site de vendas como o LX, você tem que inserir o seu e-mail, o celular, dentre outras informações pessoais. Então, ao fazer um anúncio, você deve desmarcar a opção de publicar o seu número de celular. Isso já ajuda bastante na questão de mitigar qualquer problema de segurança ou de persuasão dos hackers. No WhatsApp, o alerta é para os dispositivos de segurança. Os códigos de verificação são importantes para que o aplicativo não seja clonado. É muito importante ativar no aplicativo a opção de verificação em duas vias. Se você for lá nas configurações do aplicativo, na parte de segurança, ele vai pedir para que você insira um código e esse código vai ajudar a mitigar esse tipo de vulnerabilidade. O DJ Jonatas prestou queixa na delegacia de Igarassu. Depois do crime que sofreu, alerta a população para que não sofram também o golpe. Não caia nesse golpe. É o código do LX. Se você cair nesse golpe aí, seu WhatsApp vai ser hackeado. Você não consegue mais acessar e eles vão pedir dinheiro. Primeiramente, ele chega dando boa tarde, informando que se sua conta do banco está funcionando normal, para você fazer um depósito para mim, que amanhã eu te devolvo. Só que, na verdade, não é o atual dono do WhatsApp. É só um hacker. E aí Abertura